O Instagram está preparando uma nova ferramenta chamada MyWiki ou Minha Semana em tradução livre. Ferramenta permite que os stories compartilhados fiquem disponíveis por uma semana, não apenas 24 horas. O MyWiki deve aparecer no perfil e stories postados nele ficam disponíveis por 7 dias. É possível apagar a publicação antes do prazo. Outra opção a adicionar o stories somente é o MyWiki, a ideia pode ser interessante em alguns casos, como os de influenciadores que queriam ter um tempo maior para algumas publicações ou empresas que precisam deixar informações sobre eventos durante um tempo maior.